Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estava rindo porque antes de gravar o vídeo aqui com vocês, eu estava numa briga lá no Twitter com o Zé de Abreu que estava bravinho com o meu irmão. Depois entrem lá no Twitter da gente, no canal Questione-se e no meu Twitter, está aí na tela para vocês. Entrem lá e dêem uma olhada, ele perdeu a linha, logo logo ele me bloqueia. Bom gente, eu separei aqui algumas notícias para você começar o dia bem informado e peço a você que ainda não pegou um cafezinho aí, pega um café para você ficar bem informado tomando aquele cafezinho gostoso, tá certo? Vou pôr aqui na tela, a primeira notícia do dia, essa também é hilária, eu adoro ver isso. Está aqui ó, Joyce Hasselman não é mais líder do PSL na Câmara. O posto de líder de bancada é cobiçado por deputados porque dá acesso a uma máquina política maior e mais protagonismo nas sessões. A deputada Joyce Hasselman, líder do partido na Câmara dos Deputados, anunciou nesta quinta que deixará a liderança da bancada. O anúncio foi feito por meio da conta de Joyce na rede social Instagram. Ela disse ainda que assumirá a SECOM, Secretaria de Comunicação da Casa. A parlamentar acrescentou que precisa cuidar de sua campanha para a Prefeitura de São Paulo e dos cargos de presidente municipal do PSL e vice estadual. Ela acha que ela vai ser prefeita, gente. Vocês contam ou eu conto para ela o que vai acontecer? Ela vai ser menos votada que o candidato do PT. Vocês podem apostar nisso. Ai, é cada sonho. Greenpeace segue tentando prejudicar o agronegócio do Brasil. O que eles fazem? Fazem protestos dizendo que o Brasil não está cuidando da Amazônia, acusando o Brasil de estar destruindo a Amazônia, matando a Amazônia. Quando, na verdade, no vídeo que eu soltei ontem à noite, mostra que é totalmente mentira. O Brasil vem cuidando, vem ampliando a preservação da floresta. Mas eles continuam teimando em mentir, dizendo das queimadas, que são naturais e vai acontecer esse ano novamente, porque todo ano acontece, mas eles estão dizendo que o Brasil está matando a floresta. Vocês podem apostar que logo, logo, está pegando fogo lá alguns incêndios naturais, outros criminosos, como nós tivemos no ano passado. Gente da própria esquerda botando fogo na floresta para acusar o Bolsonaro. É uma coisa orquestrada. Só não vê quem não quer. Presidente do TSE critica incitamento às Forças Armadas. Isso não é crítica. Isso, para mim, tem outro nome. Medo. O incitamento às Forças Armadas para intervirem é algo muito grave. Grave é o que o tribunal vem fazendo. O egrégio, a egrégia-corte vem fazendo aqui no Brasil. Isso é grave. Fazer inquéritos inconstitucionais, sendo que vocês se dizem guardiões da Constituição, isso é grave. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira que o incitamento às Forças Armadas para intervirem é algo muito grave. Em entrevista à CNN, Barroso criticou supostas manifestações antidemocráticas recentes. O que trouxe preocupação a mim, eu raramente me manifesto sobre o fato político do dia. Foi aquela manifestação de algumas semanas atrás na porta do quartel do Exército, que se pedia o fechamento do Congresso e o fechamento do STF, e que teve a participação do Presidente da República. Manifestações privadas sem violência fazem parte da liberdade de expressão. não houve violência, pelo contrário, os bolsonaristas, o pessoal de direita, se manifestou durante sete domingos seguidos sem problemas nenhum. A polícia não teve que disparar um tiro, não teve que soltar uma bomba. Bastou o pessoal da democracia começar a fazer protesto, que teve conflitos, quebra-quebra, queima de bandeira do Brasil. Isso é antidemocrático. Você pedir, por exemplo, como o pessoal estava pedindo, o artigo 142 da Constituição está na Constituição. É constitucional. Não está fora da Constituição o que estão pedindo. É direito de cada um. Se eu quiser colocar uma plaquinha dizendo que eu vim de Marte e sair me manifestando, eu tenho direito. Todos têm o direito de se manifestar. Pacificamente, ordeiramente, é óbvio. Mas a esquerda tem o direito de se manifestar, a direita tem o direito de se manifestar, quem quiser se manifestar. Agora, o que se faz é que é errado. É cercear o direito das pessoas se manifestarem, como vem acontecendo e que nós estamos vendo aí nas últimas semanas. Isso é antidemocrático. Autores pedem retratação de estudos sobre cloroquina publicado na The Lancet e pesquisa é despublicada. A revista científica The Lancet publicou nesta quinta-feira uma nota de retratação dos autores do estudo com cloroquina e hidroxicloroquina para a Covid-19 publicado por ela por ela própria no dia 22 de maio. Os cientistas afirmaram não poder mais garantir a veracidade dos dados usados para fundamentar a pesquisa. Olha, eu vi por cima nem me aprofundei nesse assunto porque eu acho o estudo um absurdo. Mas eu nem me aprofundei. Mas eu fiquei sabendo que até empresas de conteúdo pornográfico produziram dados para essa pesquisa. É, olha, é demais. Maia guarda a proposta do governo para debater prorrogação do auxílio. O governo está estudando uma maneira de dar mais duas parcelas do auxílio emergencial. O que é muito bom porque realmente há lugares no Estado que as pessoas estão precisando bastante. Os lugares onde está tendo mais desemprego, os lugares onde a quarentena está sendo mais forçada ainda. Então, esses lugares estão precisando bastante. Isso aí é uma coisa muito boa que o governo vai fazer, vai enviar essa proposta para a Câmara aí. Só estão estudando de onde tirar o dinheiro. E isso é uma coisa que é necessária. Infelizmente, a situação em que o país está é necessário que se dê esse auxílio para as pessoas. Uma vez que os governadores insistem em deixar os estados fechados. Governo de São Paulo congela salários do funcionalismo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Policiais, por exemplo, desde o governo de Mário Covas, eles não têm aumento. No máximo, eles têm uma reposição salarial, muitas vezes abaixo da inflação, diversas vezes por diversos anos, abaixo da inflação. Nesses anos todos, desde Mário Covas no seu primeiro mandato, os policiais não tiveram aumento de salário, no máximo uma reposição. Professores, há quanto tempo professores não têm um aumento digno? Um aumento que faça jus à função de professor? Muito tempo. Todo funcionalismo público tem esse problema de não estar tendo aumento, então ele está congelando os aumentos. vai fazer mais do mesmo. Todo ano os caras não têm aumento. São poucas as categorias do funcionalismo público, como o judiciário. O judiciário, sim, o pessoal do funcionalismo tem um aumento melhor do que o restante do pessoal. Agora, o pessoal que depende do governador para ter aumento, ah, meu amigo, esses aí estão ferrados desde a época do Mário Covas e agora com o Dória pior ainda, porque esse aí, ele além de tudo é mentiroso, disse que ia dar aumento para a polícia só para se eleger. Até agora os policiais não tiveram o aumento prometido. Ele é uma vergonha para o estado de São Paulo. Rio de Janeiro, irmãos de criação e cunhada de vice-governador ocupam cargos públicos do governo. Gente, é o que eu estou falando. Falei no outro vídeo. É questão de tempo para o Witzel mudar a sede do governo para Bangu, para, não sei o nome da penitenciária em que estão os outros ex-governadores, mas é questão de tempo. Ele começou a leiloar cargos, mudar a liderança da polícia civil na esperança de não responder aos processos, de não ser investigado. Tentou um habeas corpus preventivo. É questão de tempo. e o tic-tac está passando. Ele está desesperado. Está certo? Essas foram as notícias de hoje. Procurei ser o mais sucinto possível. Tinha mais notícias. Vocês podem procurar no Conexão Política e no Renova Mídia, que são as duas fontes que eu usei nesse vídeo. Vocês vão encontrar todas essas notícias lá. Está certo? Que Deus abençoe o dia de vocês. Ah, antes, só um recado. Dia 7, estaremos fazendo jejum e meditando no Salmo 56. tá certo? A pedido do presidente. Lembre-se, nós fizemos jejum, caiu a casa de Mandetta e caiu o Sérgio Moro. Vamos continuar jejuando e orando pelo nosso Brasil, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.